O presidente Lula avançou nas negociações para acomodar republicanos e PP no primeiro escalão do seu governo. Deputados do Centrão, ouvidos pela Folha de São Paulo, disseram que integrantes do governo fizeram ofertas com a Caixa Econômica Federal e um novo ministério ao PP. O partido negou a proposta e reforçou o interesse pelo Ministério do Desenvolvimento Social, liderado hoje por Wellington Dias. Em entrevista à rádio CBN, hoje de manhã, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, ameaçou excluir das atividades partidárias integrantes da legenda que aceitarem cargos no governo Lula, em referência ao deputado André Fufuca, que é líder do PP na Câmara. Já o PSB, que tem Márcio França no Ministério de Portos e Aeroportos, confirmou que o partido aceita a migração do ministro para ciência e tecnologia. Assim, o governo acomodaria os republicanos na pasta de portos e aeroportos e, é claro, ciência e tecnologia hoje está na mão do PC do B. Carla, como é que você está acompanhando isso? É muito interessante, isso aí parece até um jogo de war, né? Nossa! Para quem é mais antigo, assim, né? Tipo, tem 30 a mais, né? Você pega os objetivos do war, né? Tipo, conquistar tantos territórios, né? América, Oceania, não, eu não quero, eu preciso outro, isso aqui não adianta. É uma disputa, é um tabuleiro extremamente complicado, né? Porque você empurra uma peça, surge outra e por aí vai, né? Para o presidente Lula é pior do que jogar o war até o final. Não, total, é xadrez, é o war, é sinuca, é pôquer, acho que dá para juntar todos esses jogos de tão complexa que é essa operação, Sakamoto. Uma coisa é, assim, eu conversei com alguns auxiliares do presidente Lula e há a intenção de que isso seja resolvido até antes dele viajar para a África no domingo. Então, ou seja, entre hoje, amanhã e sábado. A gente até deu uma nota mais cedo, ontem Lula, fora da agenda de ambos, foi até a residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, e a conversa principal é em relação a esse tabuleiro e a esse xadrez. Que a entrada do PP e do Republicanos está selada, isso eu acho que a gente não tem mais dúvida. Mas é como você falou, essas peças, por exemplo, o pessoal do Márcio França, o pessoal do Ellington Dias, que são esses dois alvos do momento, eles estão tentando no entorno ali negar qualquer tipo de definição, de pressão. Não estão ali, estão evitando mostrar qualquer tipo de abatimento ou sinal de despedida, mas o fato é que essas pastas estão aí na mesa de negociação. Agora, Lula e Lira, o que eles conversaram? Esses ajustes. Aí a gente vê o Ciro Nogueira, ele falando de punição ao deputado Fufuga, que está prestes a assumir o ministério, é um outro ponto importante para se colocar aí, porque o Ciro Nogueira vinha dizendo, ele disse para a gente recentemente em entrevista, que caso o partido entrasse, não seria o partido, né? Seria uma questão pessoal que o partido ia conseguir, uma questão da cota do presidente, mas que o partido ia continuar sendo oposição, não iria integrar a base. Agora, fica difícil esse xadrez para o governo, porque você vai dar um ministério importante, seja o Ministério do Desenvolvimento, seja o Ministério de Esportes e Aeroportes, seja uma outra pasta que pode acabar chegando aí também, antigamente lembrando que o Esportes estava também nessa conta, enfim, nesse xadrez você vai entregar uma pasta para um partido começar a compor a sua base aliada, já com o presidente da sigla, que é um cacique, dizendo que vai causar problema, é aquela frase que a gente brinca aqui em Brasília, que recorrentemente acontece, ah, o preço está subindo. Quanto mais Lula demora para a definição, o Centrão pressiona, reclama da demora, e esses caciques políticos dificultam o fechamento desse acordo, na minha avaliação, para tentar fazer o preço do apoio subir. Tem aí também a Caixa Econômica Federal, que deve ir para o PP, enfim, que está no jogo, o comando da Caixa Econômica Federal, e aí a gente está nessa, a gente está aqui, a reportagem sofre, porque a gente fica apurando, apurando, e agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai. A expectativa no Palácio do Planalto hoje, que é um dia de muitas reuniões, é que está para sair a qualquer momento esse anúncio, a gente aguarda para ver que caminho essa base aliada do governo vai tomar. É para fazer a comparação que você falou, você falou do pôquer, então a cada rodada, quanto mais se espera, mais sobe o pote, a quantidade de grana envolvida, cargos, o peso da mudança.